Fala galera, gravando mais um vídeo Isso aqui é agora no Instagram Fala galera, gravando mais um vídeo Meu Deus do céu Só se inscreve e deixa o like A gente vai gravar um vídeo bem grande Vamos jogar partíssimo E bora o vídeo Vou trocar de carro que já vou Tá arregaçado Claro que não é mais fácil Porque o Conex segue Você tem que pegar esse carro Porque o Conex segue É tão rápido Que você não consegue controlar O Conex segue Carrega aqui Tá arregaçado Tchau 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 O que é isso? estressinho meu deus travando demais meu deus tá alagando muito não, tô mal de dentro não, viagem não, viagem não, viagem Um cara que dá pra ver Seus filhos Um cara que vai ficar Um cara que você gostaria Um cara que eu não consigo Que eu não consigo Um cara que eu vou ficar E agora Um cara que eu acho Um cara que eu ainda não vou ficar O que é meu caro? Eita, bem, põe, né? Tá, meu caro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.